Uma boa tarde, queridos equipistas, casais, conselheiros. Uma vez mais, eu me aproximo de vocês para uma reflexão. Agradeço imensamente a caridade de vocês, já tendo nos escutado, nos tolerado no tema de estudo, uma vez mais, vocês nos dão o seu ouvido, a sua atenção. Como nós refletimos no tema de estudo, existe uma missão que decorre do sacramento, do batismo, da confirmação e esta missão tem um aspecto muito especial na vida do casal unido pelo sacramento do matrimônio. Se no nosso movimento o carisma está ligado à espiritualidade conjugal como caminho de santidade do casal e a santidade é justamente esta amizade com Deus. E quem se torna amigo de Deus, o santo, santa, se torna também corresponsável pelo projeto de Deus. E neste tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nós fomos chamados a muitas iniciativas a exercermos como missão, não por gosto, mas por dever, exercer a nossa criatividade para que o movimento continuasse realizando a obra que lhe foi confiada na vida de cada casal. E cada um de nós continua também chamado a não se deixar abater ou se esconder por conta da pandemia, mas a descobrir caminhos para continuar anunciando a boa nova do reino de Deus. Por isso, a nossa reflexão nesta tarde quer nos ajudar a perceber aquilo que a Igreja espera de nós equipistas dentro deste panorama da pandemia. Estas reflexões que vou partilhar com vocês, nós tiramos de oito textos do Papa Francisco que foram agrupados numa obra denominada Vida Após Pandemia. Porque nós já começamos a pensar naquilo que a pandemia vai provocar. Na vida econômica de tantas pessoas, na vida profissional, na vida da saúde psíquica e física e também na vida de muitos casais. Então, nós somos chamados a darmos uma resposta após a pandemia dentro da nossa perspectiva de que somos nas equipes corresponsáveis, uns pelos outros na entreajuda. E como discípulos e discípulos missionários, a nossa entreajuda que aprendemos nas equipes vai também extrapolar os limites do movimento, para que nas paróquias e comunidades, nas dioceses, nos diversos ambientes que frequentamos, nós possamos ser um sinal de esperança. O Papa Francisco, ele apresenta esses oito textos com a finalidade, primeiro, de sugerir para nós uma direção, uma chave de leitura, diretrizes para que nós possamos pensar uma reconstrução de um mundo melhor a partir desta crise da humanidade, que foi gerada pela pandemia. As crises, elas podem ser oportunidades de mudanças significativas e também de melhoras. Por isso, nós vivemos esse tempo da pandemia não com o desespero ou a desilusão, mas com os olhos fixos em Jesus. Ele que iniciou e consumará a nossa fé. Segundo motivo que o Papa nos dá como finalidade. No mundo pós-pandemia, nós precisamos ser semeadores de esperança. Esperança diante do sofrimento. Esperança diante da perplexidade. Que as consequências da pandemia vão gerando na vida de muitas pessoas. Mas não uma esperança qualquer. Mas uma esperança pautada pela fé. O justo vive pela fé. A fé nos ajuda a perceber e entender coisas que nos parecem difíceis apenas com a racionalidade humana. Então, com o olhar da fé, com o desejo de semear a esperança, com a vontade de reconstruir um mundo melhor, nós temos que perceber as necessidades e os sofrimentos de muitas pessoas, nas diversas situações. Não podemos reduzir as pessoas a unidades a serem contadas, medidas e geridas pela economia. Precisamos unir as pessoas em humanidade e em espírito. Nós não podemos nos unir apenas em torno de projetos, mas em torno do ideal de sermos mais humanos, de sermos uma humanidade nova, renovada, pela força do Espírito de Deus, que é o Espírito que nos faz amar. E quem ama, sempre encontra um jeito de fazer a diferença, de ajudar. Quem não ama, sempre procura uma desculpa. Quem ama, tem a ousadia de fazer o bem e fazer melhor ainda. O Papa Francisco diz que nós podemos e devemos fazer o bem e sempre fazer melhor as coisas. Também ele nos chama a um olhar de forma muito especial para os pobres e perceber que aquilo que acontece conosco e qual é a nossa verdadeira condição humana, embora às vezes nós possamos não passar pela pobreza material ou mesmo pela pobreza estrutural, nós realmente percebemos que diante desta pandemia, como somos pobres no sentido de necessitados de ajuda, de humanidade. Então nós precisamos olhar para os outros e nos perguntarmos diante da necessidade das pessoas, o que nós temos para contribuir materialmente, afetivamente, culturalmente, intelectualmente e espiritualmente. contemplar a realidade das pessoas em situação de sofrimento e de pobreza faz aflorar a realidade daquilo que nós somos. Se somos indiferentes ou se somos verdadeiramente cristãos, cristãs comprometidos com Deus. evitando a indiferença egoísta, evitando a tentação de após a pandemia voltar ao que éramos, ao que fazíamos do jeito que fazíamos e esquecer quem ficou para trás. não podemos simplesmente retomar a nossa vida, esquecendo que muitas pessoas não têm as mesmas condições que nós neste momento. nós precisamos nos preparar para uma mudança fundamental no mundo pós-Covid-19. E esta preparação para o depois deve levar em conta algumas coisas que o Papa Francisco nos chama a refletir. deve levar em conta que devido ao egoísmo já falhamos na nossa responsabilidade de guardiães e administradores da Terra. O mundo era bom quando saiu das mãos de Deus. Como diz o livro do Gênesis, não está mais bom como resultado das nossas mãos, que não sabemos preservar, que vemos a natureza e às vezes até as pessoas como instrumentos para gerar lucro e apenas resolver os nossos problemas imediatos. Não existirá futuro destruindo o meio ambiente que nos sustenta e ignorando as necessidades das pessoas mais frágeis e fracas. O meio ambiente e todas as pessoas compõem o habitat aonde nós vivemos e aonde nós nos santificamos. Como podemos querer ser santos desrespeitando a obra criadora de Deus? Desrespeitando a presença de Jesus que se faz nas pessoas mais pobres e necessitadas. meu querido irmão, minha irmã, o Papa Francisco nos chama a atenção. Precisamos mudar para algo melhor e não apenas retomar as atividades, sejam as econômicas, as relações humanas ou de trabalho. Precisamos valorizar os profissionais. profissionais. Agora, nessa pandemia, nós estamos percebendo a importância dos profissionais da saúde, nós estamos percebendo a importância dos professores e mesmo daqueles que estão em setores informais da economia. é preciso corajosamente pensarmos fora da caixinha, fora dos padrões. É preciso olhar para o futuro lendo os sinais que a Covid-19 exibiu claramente. O que a Covid-19 colocou diante de nós? A perda do contato humano, separação de vizinhos, colegas de trabalho, familiares e até equipistas. Quantas equipes que não se vêem pessoalmente já desde março ou um pouco depois? Outro sinal, a volta da convivência no futuro também não é algo óbvio. Nós temos que redescobrir meios de nos reaproximarmos das pessoas sabendo que tudo isso que nós vivemos trouxe mudança. Mudança nas perspectivas. Também outro sinal que foi exibido claramente, a implicância da desigualdade social e do aquecimento global e da má gestão que ameaçam a vida de todas as pessoas. Então nós devemos como equipistas já pensarmos uma retomada pós-Covid-19. Não podemos simplesmente um dia chegar e dizer acabou a pandemia e aí a gente vai perguntar e agora o que fazer? Já temos que começar a nos projetar, criar esperanças e expectativas. E para essa retomada o Papa Francisco chama a atenção. Uma visão somente com misericórdia para com os mais frágeis nós construiremos um mundo melhor. Uma missão é edificar uma nova era de solidariedade e nós equipistas pela entreajuda devemos ser expert em solidariedade. O que é entreajuda se não ser solidário ao outro que caminha conosco? Colocando todos os seres humanos no mesmo plano de igualdade e dignidade. Cada um assumindo sua responsabilidade para o bem de todos. Então nós temos uma visão nós temos uma missão e qual é a direção? A direção dada pela oração. A oração orienta o olhar na esperança. diz o Papa Francisco a oração e os serviços silenciosos são as nossas armas vencedoras. Eu creio que esta pandemia vai ser vencida não só pela vacina e pela ciência. Vai ser vencida pela oração também. Quantas realidades Deus está fazendo surgir como resposta há tantas súplicas. A oração é o caminho para se tornar discípulo e missionário. Encarnando o amor incondicional de Deus em cada circunstância concreta. Nós oramos porque amamos. Oramos pelos doentes para que melhorem. Oramos pelos falecidos para que se salvem. Oramos pelo esposo e a esposa para que se converta. pelos filhos para que cresçam. Pessoas dignas porque isto salva. Escutar contemplar orar são partes integrantes na luta contra as desigualdades. As exclusões e a favor da vida. Se você por exemplo quando vê um irmão necessitado e naquele momento não pode dar a ele uma ajuda material mas você é capaz de orar por ele significa que o seu coração já se aproximou do seu irmão. E aonde nós colocamos a oração Deus nos ajuda a colocar a nossa presença para que a oração se torne ação na vida do outro. E o que é orar? O que é rezar? O Papa Francisco vai nos dizer que rezar é escutar para perturbar-se pelo que nos cerca tomando consciência da realidade. Se eu quero rezar eu tenho que olhar a realidade mesmo aquelas difíceis para saber o que o mundo está exigindo de nós e o que nós precisamos interceder diante de Deus. orar é reconhecer a dependência de Deus. Durante esta pandemia nós temos feito de tudo doações de cestas doações de álcool em gel temos abraçado tantas causas rezado pela ciência e aí eu me lembro de uma frase de um santo devemos fazer tudo como se dependesse de nós mas sabendo que depende de Deus. por isso até no ato de entregar uma cesta tem que ter uma oração até no ato de preparar uma mensagem tem que ter uma oração senão será em vão orar rezar é contemplar o corpo de Cristo e aprender do corpo de Cristo que é a igreja aonde está o movimento a sua maneira de fazer acolher acolher e acompanhar e apoiar o que Cristo fez aprender de Jesus como fazer o bem aprender de Jesus como acolher quem chega ser hospitaleiro falamos da hospitalidade nas equipes aprender de Jesus a acompanhar o outro aprender de Jesus a apoiar as diversas realidades que necessitam aprender de Jesus a carregar a cruz e assumir o sofrimento rezar é imitar Jesus em nossa fragilidade Jesus lá no orto das oliveiras diante do sofrimento ele orou Jesus diante da fraqueza dos seus discípulos ele orou Jesus diante da necessidade das pessoas orou só que a oração de Jesus fez com que ele agisse em favor daquela necessidade imitar Jesus mesmo na nossa fragilidade para que ele sirva-se de nós como instrumento para a salvação que deve entrar no mundo e rezar é olhar para Maria olhar para Nossa Senhora e aprender de Maria a dizer sim todos os dias e estar disponíveis concretamente e generosamente para fazer a vontade de Deus nós equipistas rezamos todos os dias o magnificado nós lembramos o fruto do sim de Maria o poderoso fez nela maravilhas o poderoso faz em nós maravilhas santo é seu nome ele liberta ele levanta e ele às vezes rebaixa alguns para que eles se convertam rezar o magnífico é aprender as consequências de um sim dado com fé então após essa pandemia o grande convite retomar o caminho com uma nova direção uma nova chave de leitura mas para nós equipistas é retomar o caminho sabendo que não vamos fazer nada sozinhos façamos o caminho juntos cada casal com os outros casais da equipe cada equipe com as outras equipes do setor cada setor com os outros setores da região cada região com as outras regiões da província cada província com um único corpo sob a direção nacional e cada nação cada super região numa única direção que o movimento é mundial façamos o caminho juntos e o movimento junto com a igreja os equipistas nas suas paróquias nas suas dioceses são a expressão missionária do movimento a equipe como equipe não precisa assumir propriamente uma atitude se cada equipista assumi-la aonde estiver porque aonde estiver um equipista evangelizando trabalhando na catequese numa ação social numa empresa e ele ali estiver fazendo a diferença porque recebeu esta riqueza do carisma o movimento ali estará também fazendo a diferença então para o nosso movimento nesse pós-pandemia temos alguns desafios reconhecer todas as experiências que nós fizemos que nós fizemos nesse tempo esta mesmo agora não podemos fazer do nosso colégio nacional presencialmente mas quem ama acha um jeito e nós estamos aqui talvez não seja o melhor mas é um jeito como dizia Dadá Maravilha uma vez perguntaram para ele Dadá mas você faz gol muito feio porque ele fazia gol onde a bola batia entrava para ele estava bom o Dadá peito de aça aí o repórter você faz gol feio não existe gol feio feio é não fazer o gol então nada é pequeno onde o amor é grande então estas experiências que nós vivemos algumas coisas são passageiras um colégio nacional ou uma reunião de equipe não vai ficar desta forma pós pandemia nós nos reencontraremos mas existem experiências de solidariedade que podemos e devemos conservar o que trazer das experiências feitas no tempo da pandemia para o pós pandemia coletar os dados e as expectativas o que espera de nós o mundo o que espera de nós o movimento acolher e apoiar aquilo que o movimento vai propor para cada um de nós nas províncias nas regiões nos setores e na sua própria equipe também buscar a unidade no meio de tanta diversidade de propostas métodos e buscas para que se manter o que tinha o que nós aprendemos com esta pandemia sobre o nosso movimento que o nosso movimento ele tem um carisma e ele tem um caminho que não vai mudar é um carisma próprio mas que o nosso movimento tem força para superar dificuldades quantas dificuldades a sua equipe superou nesse tempo de pandemia e se já superamos isto quanto mais podemos superar como podemos colaborar com as nossas igrejas e eu quero ir finalizando essa reflexão que já está longa mas vocês são perseverantes vocês amam o movimento vocês amam ser equipista por isso que vocês conseguem encontrar um jeito de me aguentar mesmo neste tempo todo mas eu queria agora partilhar alguns pensamentos eu queria dizer pensar com Francisco algumas coisas que Francisco nos disse nos seus textos nos convidando já nos prepararmos para viver o pós pandemia só podemos conseguir vencer juntos e não cada um por conta própria não é a toa que nós não somos um grupo de casais compadre nós somos uma equipe e a equipe conquista junto luta junto sofre junto chega junto nós não competimos uns com os outros nós competimos para alcançar o prêmio que é de todos também nas outras realidades quem tentou vencer a pandemia sozinho países ou mesmo famílias não conseguiu o comportamento de Jesus demonstra aquilo que cada um de nós precisa ter confiança Jesus confia no pai por isso dorme no barco no meio da tempestade devemos confiar em Jesus essa tempestade vai passar e temos que manter a fé outro pensamento o sofrimento pode nos fazer redescobrir a oração de Jesus que todos sejam lembro um testemunho de uma senhora quando teve aquela celebração na praça de São Pedro logo no início do Papa sozinho e aquela senhora uma senhora colocou lá uma italiana lá no no link lá o comentário dela eu que não tenho fé eu que sou ateia me pego agora ajoelhada chorando e rezando olha que coisa meu irmão que todos sejam a força de Deus faz resultar em bem tudo que nos acontece mesmo as coisas ruins Deus não quer o mal Deus não mandou essa pandemia Deus não queria essa pandemia mas mesmo deste mal e sofrimento um bem Deus tira em nosso favor é preciso transmitir a boa nova como um contágio dizia Francisco contagiar de coração a coração pois todo coração humano quer uma boa nova a boa nova do matrimônio a boa nova da família a boa nova do amor é o contágio da esperança eu falo que gente para apagar luz nós já temos demais precisamos ser pessoas que acendam a luz da esperança na vida dos outros eu lembro uma vez uma cidade que eu trabalhei estava na casa de uma senhora ajudando ela a fazer biscoitos ela assava e eu comia e eu colaborando com ela e aí tinha lá um rapaz que não era frequentador da igreja mas ele estava lá isso foi em Cláudio se não me engano foi em Cláudio e aí uma pessoa e eu comentando com o rapaz que eu já tinha encontrado na rua a pessoa falou assim opa você conhece fulano conheço mas ele não frequenta a igreja ele não frequenta nada como é que o senhor conhece só a gente que frequenta a igreja não, porque eu também ando na rua vou no supermercado eu conheço as pessoas ela falou assim não, mas isso aí é bobagem se eu gastasse um coelho essa aqui ó já está quase caindo do abismo está mais fácil empurrar do que puxar eu falei assim mas eu não estou aqui para empurrar ninguém eu estou aqui é para puxar e se houver um fiozinho para ajudá-lo é esse fiozinho que nós vamos usar transmitir a esperança as pessoas podem melhorar Deus é bom e Deus não fez nada que não seja bom então essa pandemia nos faz rezar até por aqueles que a gente não rezaria olha que mudança depois diz o Papa é preciso prover a consolação e os auxílios necessários a quem se encontra em condições de particular vulnerabilidade precisamos descobrir no nosso movimento se existe um casal uma família em situação de vulnerabilidade em situação de necessidade como consequência da pandemia depois precisamos ver também na nossa paróquia na nossa comunidade tentar prover consolo e auxílio entre ajuda material como eu disse afetivo e espiritual para aqueles que estão mais fragilizados do que nós porque meu irmão e minha irmã nós estamos todos na mesma tempestade mas não estamos todos no mesmo barco tem gente que enfrenta a pandemia numa canoa tem gente que enfrenta a pandemia no iate a tempestade é a mesma para todos todos na mesma tempestade não no mesmo barco existem pessoas que sairão dessa pandemia muito mais machucadas do que nós e nós temos uma responsabilidade social e uma responsabilidade de fé o Papa lembra não é tempo para egoísmos não é tempo de divisões não é tempo de esquecimento dos outros e das emergências que trazem sofrimento é agora a hora de curarmos com o Covid-19 a indiferença o egoísmo a divisão e o esquecimento é preciso pensar no depois sem improvisos diante das sérias consequências da pandemia e nós então ouvimos o Papa Francisco dizer o sopro do Espírito Santo abre horizontes desperta a criatividade renova a fraternidade e torna este tempo um tempo favorável do Senhor onde não podemos nos confortar e contentar mas podemos e devemos fazer mais e fazer melhor você pode ser um equipista que faz mais e que faz melhor como equipista sua equipe pode ser uma equipe que faz mais e que faz melhor como equipe o nosso movimento pode fazer mais e fazer melhor tanto em vista do nosso carisma como em vista de outras realidades que a missão nos exigir também é importante unir então a família humana porque cada ação individual não é um ato isolado seja para o bem ou seja também para o mal aquilo que nós fazemos tem consequências na vida de todos e não só na nossa vida por isso querido equipista coragem a tempestade vai passar e nós estaremos de pé confiantes consertando os nossos barcos e ajudando a socorrer aqueles cujos barcos naufragaram mas o barco nosso não naufragará se nós mantivermos os olhos fitos em Jesus e continuando com o nosso pensamento com o Papa Francisco da experiência de Tomé aprendemos o Senhor vê para além das nossas fragilidades a beleza indelével o Senhor em sua misericórdia não abandona quem ficou para trás devemos aprender com Jesus quando ele aparece Tomé não está lá ele volta para que Tomé também desfrute da sua presença é preciso usar de misericórdia para com os mais frágeis sem julgá-los para podermos construir um mundo novo quantas vezes nós julgamos os mais frágeis do que nós até na equipe e esquecemos de usar misericórdia incentivando-os a buscarem melhorar mais e sempre é preciso olhar para as pessoas mais pobres nestes dias de forma especial pode ajudar-nos a perceber nossa real situação e o que está acontecendo conosco que tipo de pessoa de sociedade estamos nos tornando ou nos revelando nesta pandemia é preciso ser imago de imagem de Deus para cuidar e respeitar todas as criaturas e para nutrir amor e compaixão por todas as pessoas torno a dizer sobretudo os grupos mais frágeis e mais fracos é preciso estabelecer uma relação harmoniosa queridos quequipistas com a terra e com a humanidade harmonia é obra do Espírito Santo que nos faz ver o mundo a natureza como o evangelho da criação é preciso aprender a sabedoria do bem viver viver em harmonia com Deus com o mundo com os outros e consigo mesmo o Papa Francisco diz que só existe uma coisa que pode fazer eu e você falharmos na nossa missão o egoísmo na responsabilidade de guardiães e administradores da terra devemos administrar a terra e cuidar dela e dos irmãos não como donos mas como operários a quem o Senhor confiou esta vinha esta lavoura somos administradores e somos cuidadores dos irmãos administradores da terra e cuidadores dos irmãos e das irmãs quero terminar com uma frase ou melhor com um poema que fala da semeadura se vocês se recordarem o nosso tema de estudo fechou o balanço lembrando a parábola do semeador a parábola do semeador no evangelho ela é fundamental para entender todos os outros ensinamentos de Jesus e eu queria então agora partilhar com vocês não podes fugir a responsabilidade de semear não digas que o solo é áspero que chove frequentemente ou que o sol queima ou que a semente não serve não é tua a função de julgar a terra julgar o tempo tua missão é semear a semente é abundante porque Deus é generoso um pensamento na conversa certa um sorriso no momento certo uma promessa de alento um aperto de mão um conselho um pouco de água uma boa regra de vida são sementes que germinam facilmente não semeis porém descuidadamente como quem cumpre uma missão desagradável quer que ela logo termine este é um grande erro com fazer as coisas querendo acabá-las começar pensando em terminar não nos permite desfrutar do trabalho que fazemos semeia com atenção semeia com interesse semeia com amor como quem encontra nisso o motivo central da sua felicidade e ao semear não penses quanto me darão quanto demorará a colheita recorda que não semeias para enriquecer aguardando o ganho multiplicado semeias porque não podes ficar inativo porque não podes viver sem dar sem doar porque não podes servir a Deus sem servir aos demais o Senhor é dono de ti é dono da vida e do universo tua semente pois não cairá no vazio sem esperar recompensa receberás recompensa sem esperar riqueza enriquecerás sem pensar em colheita teus bens se multiplicarão e tudo porque semeias num reino onde dar é receber onde perder a vida é reencontrá-la onde gastar servindo é aumentar semeia sempre e em todo terreno semeia no coração do teu cônjuge semeia na tua equipe semeia no teu setor na tua região na tua província semeia no teu movimento na tua paróquia na tua diocese semeia em todo tempo a boa semente com amor com interesse como se estivesse semeando o próprio coração se pois querido equipista querida equipista casal conselheiro acompanhante se pois um semeador e uma semeadora que Deus nos ajude que Deus nos abençoe a atravessarmos esta tempestade com coragem com fé com amor e com esperança muito obrigado a vocês por mais uma vez terem tido a caridade de escutarem esse pobre bispo Deus os abençoe um grande abraço para ojos amém as me as Obrigado.